Salve galera, do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, saiu a atualização temporada 19, acabei de postar um vídeo mostrando todas as técnicas aí, né, iniciais aí da temporada, pra você ficar por dentro aí do que tá acontecendo. Então vai lá, tá chegando o canal através deste vídeo aí, já gravei o vídeo anterior aí, vai tá muito legal aí com dicas importantes. Vai lá pra você poder tá assistindo, eu já vou começar aqui, galera, no bug das tampinhas, no bug das tampinhas não, né, nas tampinhas aqui a premiação não mudou, tá, tá vindo normal aqui, tudo normal, eu vim aqui pra testar e já começar o vídeo aqui mostrando pra vocês as novidades que tem aqui, tá. Pode gasolina, como eu comprei o passe, liberou a área VIP, vamos roletar aqui um, 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 um negocinho aqui, vamos ver se dá alguma sorte. Shazam! Ih, rapaz, Shazam não tá forte hoje não, hein. Haha, tá, 50, pelo amor, mano, deu 50 tampinhas, viu, mano, ah, pelo amor. 50 tampinhas, velho, é a pior premiação, cara. Ah, é, vamos voltar, galera, que hoje a gente vai fazer as missões aqui, deixa eu sair aqui pra explicar um pouquinho melhor pra vocês. E chegamos aqui no mapa, galera, hoje a gente vai completar as coisas que ficou faltando aí, tá, ó. Alimente peixes no jardim do jardim oculto, cultive arroz dos campos do jardim oculto, mate zumbis de terracota no bosque de pinheiros. Vamos aproveitar aqui e já vou fazer a eliminação desse no bosque de pinheiros, tá, vou usar ração aqui também, galera, deixa eu já utilizar essa ração aqui. A gente vai completar as missões que ficou faltando, é, no vídeo anterior, beleza? Então vamos usar aqui, a gente consegue estar utilizando, deixa eu ver se é infinitamente, parece, tá, ó. Então conseguimos mais algumas coisas aqui, arroz, só não veio o, né, parece que é bem fraco, eu vou fazer mais uma vez aqui, ó. Repetir mais uma vez, experiência, a gente não ganhou nada de experiência, tá, e também não ganhou nada do passe, galera, ó, não ganhou nada aqui do passe, ainda continua com 66 pontos, então aqui só tá ganhando, galera, é, fazer a eliminação de zumbis. Aqui no calendário, uma coisa que eu não mostrei também no, 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 no vídeo anterior, deixa eu tirar, acho que minha face canta na frente, né, Mas é de vocês, aqui onde tá essa seta, vai tá uma AK-47, recompensa, e tem aqui também os negócios aqui, tá, pra gente poder tá resgatando essas coisas aqui, ó. Vamos pegar tudo aqui, ó, tá, ó, então agora a gente tem 10 dessas estrelinhas aqui, recompensas, que eu nem sei pra que que serve, Ah, agora, haha, agora eu sei pra que que serve, ai meu Deus do céu, ô senhor da glória, poxa vida, eu tenho, ah, pra comprar, tá, ó, A cada 5 aberturas, você pode receber até 3 recompensas muito raras, então cada caixa dessa daqui, ó, é, vem alguma dessas recompensas aqui, tá, ó, caraca, tá, vamos abrir uma dessa daqui, Eles tem 10, vamos abrir uma dessa só pra gente poder ver como é que funciona, né, escolha uma, escolha, eu tenho que escolher ainda? Ah, rapaz, o brinquete aqui é um combustível muito bom, né, mas uma mini-user é uma arma, né? Poxa vida, véi, tá, vamos abrir mais um aqui, galera, vamos abrir, já que tá em vídeo, Recompensas atualiza em 29 dias, tá, então é assim que funciona pra quem tava na dúvida sobre isso aqui, tá, A gente vai ganhando essas, essas, esses negocinho aqui, ó, 50 vim aqui, parece que é a única forma de tá ganhando isso, tá, galera, Não tá clicando aqui nada pra saber como é que faz pra gente poder tá conseguindo essas, parece que é a única forma, As próximas missões aqui, ó, cristais, estou testando um gado, ó, então vai dar recompensas aqui, tá, Ou comprando, né, provavelmente deve ter alguma coisa aqui na loja aqui pra comprar, Compre, compre, compre e ganhe, compre e ganhe mais, ai, tem uns negócios aqui, né, galera, Agora acreditar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aqui agora no bosque pra gente poder tá completando essa missão aqui, tá, Beleza, chegamos aqui, a gente precisa matar os zumbis de terracota, é o seguinte, será que eles vão tá com a skin diferente? Não, não tá, não tá, não tá com a skin diferente, vamos ver se vai tá com a skin diferente, deixa eu colocar uma arma aqui mais ou menos, Tá, a gente tem já as coisas, a gente vai voltar lá no evento, os bosques, ó, ah, 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 eles tão com, com, eles tão brilhantes, né, Então, pelo menos isso, não mudou nada, vou até pegar esse feijãozinho aqui, ó, só porque pra complementar ali a nossa, Opa, então tá aqui, zumbi de terracota, receba aí, gratuito pra você não pagar nada, ganhamos 4 pontos, beleza? E galera, tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações pra você não perder, É uma novidade, eu vou abrir uma live daqui a pouco, tá, galera, lá na, 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 na Twitch, beleza? Fazendo as missões aqui, evoluindo o passe, ganhando bastante, provavelmente eu vou fazer a live antes de publicar esse vídeo, Porque eu acabei de publicar um vídeo aí no YouTube, beleza? Peço até desculpas a gente ter demorado pra estar trazendo esses vídeos aí pra vocês, Porque é incrível, né, cara, eu nunca saio, nunca saio, sempre fico em casa, quando acontece esse negócio aí, Sendo que eu tava já ciente, eu tava meio assim que ia sair a atualização já hoje, né, mas eu precisava ter saído, não tinha o que fazer, né, Saí, atualização saiu, é, aí eu cheguei até meio que bravo, né, em casa, sempre falei, caramba, tal, né, O negócio veio na hora que eu tava, que eu tinha saído, mas pra você ver, dos males, o melhor, né, galera, aconteceu aí, Se eu tivesse atualizado o jogo na hora que saiu, ô, tem mais um ali, ué, o que que tá acontecendo? Será que dá ponto mais? Ó, tem um aqui, ó, tem o lobo ali também, eu vou sair correndo daqui, ó, tá, então ganhamos uma pontuação, beleza? Se eu não tivesse saído e tivesse atualizado de manhãzinha pra ter gravado vídeo, feito live e tudo mais, eu teria perdido minhas coisas, tá? Ah, então tem males aí quando, quando acontecer uma coisa aí que você fica, ah, não reclame, galera, às vezes aí, é, tá te libertando de alguma coisa, tá? Eu poderia ter perdido minhas coisas, não perdi nada, então sucesso, vambora! Beleza, agora vamos voltar lá pro Jardim Oculto, a gente já pegou aqui premiações, tá? Primeira, ó, quase a caixa do infinito, galera, tem bug, beleza? Entra nos grupos aí, pede o link, tá? O bug, ele vai começar, do passo aqui, a partir do level 14, tá, galera? É, não posso explicar como é que funciona esse bug pra Kefir não corrigir, por isso que o vídeo deixei privado, entra aí no grupo aí, pede o link, tá? Ó, então, perfeito, a gente chegou aqui, primeira coisa, vamos fazer essas missões aqui diárias, né, vamos cultivar, ó, tem bastante canteiro aqui agora, é, porém a gente precisa cultivar, é, opa, rapidinho pra fazer uma moedinha, o que que a gente pode tá fazendo aqui, galera, ó, coloca aqui, ó, divide, beleza, divide, divide, já já a gente consegue mais esse arruizinho ali, caraca, ficou bem bonito aqui o local, né, mano, ó, bem bacana, gostei, coloca um em cada, assim, ó, pra, Sendo que é rapidinho produzir, né, mas tudo bem, vamos abrir essas coisinhas aqui que ele te ganhou, carne, puta, nossa, velho, foi mal, galera, é que, é que tem umas coisas aí que, nossa, mano, pelo amor, me ajuda aí, viu, é, a gente fez a coleta automática ali, vamos ver o que veio, aqui, vamos pegar essa com boca de arroz, o Kim Kahn, certo, e agora vamos fazer aqui as outras missões, tá, galera, vamos alimentar os peixes, beleza, alimentar os peixes aqui, ó, Cadê vocês, peixinhos bonitinhos, coloca a comida, concluímos aí, os peixinhos não teve nenhuma animação alimentando os peixes, que vergonha, mas tudo bem, não tem problema, tá, é, e aqui, vamos, opa, já, já a gente coloca ali, vamos conversar agora com a Mulan, cara, eu vou com uma arma aqui, galera, porque o negócio é o seguinte, esse zumbi, essa Mulan aqui, pelo menos no evento anterior, Sou eu gongo, ela faz eliminação, ó, dos zumbis bem rapidamente, tá, quem matar mais zumbis vence, tá, ó, ela é só uma, mano, eu vou na arma aqui mesmo, antes do zumbi chegar, eu já tô matando, toma, hahaha, vamos lá, vamos lá, ah, ela não, ela tá matando os zumbis com um golpe só, Ela mata os zumbis com um golpe só, galera, então eu vou na arma aqui, quero ver você, você ganhar de mim assim, isso é meu, não, não, isso é meu, haha, tadinho dela, tá, vamos apelar aqui então, já que você tá apelando, vamos apelar, toma, haha, receba, deixa ela dar um golpe, ah, ela não dá hit kill não, galera, ela não dá hit kill não, ó, o que que dá pra você fazer, ó, você espera, ó, entendeu, Entendeu, não saia do círculo, entendeu, o que que você pode tá fazendo, você espera ela dar o primeiro golpe e você finaliza, tá, que no evento anterior ela dava uma katanada só e o negócio ali já era tenso, tá, então, ó, conseguimos evoluir um pouco mais o passe aí, estamos no level 5, parece que é bem simples aqui, tá evoluindo o passe, tá, galera, é, muito de boa mesmo, vamos ver as recompensas aqui que a gente pegou, muito de boa, tá, é, olha aí, cara, que que trem, profecia, não ficou feliz com a profecia, abre outro biscoito, tá, então vamos ver aqui, Ajude um homem em Apuris e ele certamente, em Apuris, em Apuris ele certamente retribuirá o favor, tá, nossa, mano, olha isso, ah, ó, ganhamos uma coisa aqui importante, tá, ó, frutas carameladas que são vendidas aqui na loja, ah, então cultive arroz nos campos do jardim oculto, é, aquilo ali a gente vamos colocar mais uma aqui pra gente poder tá cultivando, beleza, a gente já ganhou o arroz ali, né, dessa, dessa premiação, aqui, galera, foi a única forma que eu encontrei de tá, esse arroz aqui, tá, porque, não, eu não encontrei nenhum outro local, não, viu, não encontrei não, é, vamos colocar aqui agora as coisas, ó, vendedor, ah, ele vende as coisas, tá vendo, esse negócio que a gente acabou de ganhar ali, aqui são as recompensas que eu não peguei no vídeo anterior, e aqui vamos colocar, é, essas frutas aqui, beleza, 60, vamos abrir isso aqui, ó, vem um kit, vamos colocar esses negócios de arroz aí, a oferenda foi aceita, prepare-se para a batalha, agora, eu não sei se eu coloquei demais, galera, o que eu aconselho você fazer, eu coloquei muito ali, tá, o que eu aconselho você fazer, que nem eu mostrei no vídeo anterior, você colocar de pouquinho em pouquinho, beleza, o que eu posso testar aqui, é se tem alguma coisa relacionada a algum bug relacionado aqui, tá, eu não testei, eu não cheguei a testar nenhum bug, não, vou testar algum bug aqui, sendo que é bem facinho, aparentemente, esse, esse boss aqui, né, ó, ó, aparentemente é, é, é tranquilo, mas vamos ver se a gente caça, ó, ele enchendo a vida, eles pensaram bastante nisso aqui, tá, ó, se a gente fica muito afastado do, do carinha, ele enche a vida, beleza, ó, então vamos lá, fazer eliminação aqui na arma branca mesmo, tranquileba, não sei se ele arranca muita roupa, né, muita da vida, vamos lá, corte pro fundo, e a gente não faz eliminação dele, ele simplesmente, ele corre, tá, galera, ó, ele vai correr, e a gente pega as nossas recompensas aqui no caixote, tá, então fui aqui, olha, ah, galera, é, tô começando a achar que essa temporada aqui vai valer a pena ir em polímero e tudo mais, aqui a gente já, tudo pronto, é, a gente já fez, só tá faltando essa dos arroz, e a gente ganha a pontuação do passe ali, tá, e vai liberar também o caixote, beleza, galera, então a gente já cultivou ali alguns, alguns arroz, ó, já cultivou, tá, a gente pode tá pegando ele aqui, pra tá fabricando ali mais, mais cumbuca, beleza, é, aqui eu vou pular uma moeda, tá, galera, só pra gente cumprir a missão, tá, e a gente ver como é que funciona aí, deixa daquela maneira ali, ó, beleza, aqui esse caixote, ó, a gente dá pra gente abrir esse caixote agora também, perfeito, o que que vai ter de interessante, ah, galera, conseguimos 15 aqui, então o que que você pode tá fazendo? pode tá dividindo ali, que nem eu fiz, eu vou deixar no canto só mesmo, ó, o catiorinho, mano, que legal, aqui dá pra gente tá fazendo esses projetos aqui, tá, ó, coloca aqui, beleza, precisa do combustível também, deixei, tá, e agora vamos conversar aqui com ele aqui, ó, a gente, vamos pegar as coisas, né, esse vídeo aqui vai ser pra mostrar o que, olha, então conseguimos mais, ah, até que é fácil, tá, galera, a gente não encontra esse arroz aqui nos mapas, tá, eu fui até lá pra tentar, ó, ó, então aqui a gente tem uma tentativa, a gente já fez essa tentativa, não sei se vai, há quanto tempo é isso daí, é, vamos colocar isso daqui, ó, pra, já deixar produzindo, e o, e a sementinha aqui, também dá? haha, vamos ver se dá pra colocar a sementinha aqui, ó, até dá, só não vai fazer nada, né, galera, então vamos lá no mapa, pra gente poder tá vendo o, o, a missão que vai aparecer ali nova, tá, se bora, beleza, ó, a gente encontra o guerreiro na mata de pinheiros, beleza, já ganhamos pontuação aqui também do passe, pelo que eu tô vendo, vai ser bem tranquilo aqui, tá fazendo essas coisas, tá, galera, já tô chegando no, ih, rapaz, eu vou fazer, eu vou fazer a live, não sei se eu vou conseguir fazer a live por muito tempo, não, pelo que eu tô vendo, vai ser fácil de pegar isso aqui, e eu vou ter que fazer o bug, né, é, então vamos continuar aqui, tá, vamos entrar aqui na mata de pinheiros, pra gente poder tá fazendo esse procedimento aí, muito bom, perfeito, chegamos aqui, vamos encontrar esse tal guerreiro, onde que ele vai tá, na mata de, ó lá, ele tá bem aqui, tá, galera, tá caído, Beleza, zumbi de terracota, ah, bem fraquinho, receba, tá, ah, tem mais um ali, amigo dele, ó, já era, já subiu também, eita, pega, ah, tá, pensando que é só isso, beleza, olha aí, ó, chegou a cambada, chegou os amigos deles, olha aí, ó, pá, corte, então encontre, vamos falar com ele agora, e aí, meu amigo, ah, você quer uma atadura, tá ferido, receba, Você salvou minha vida, te devo uma, eu espero que você me dê uma roupa dessa que você tá, tá, serei mais útil se voltar ao jardim, então vai lá, mano, ó, mas não se esquece dessa roupa ainda, ó, viu, rapaz, deu uma roupa dessa pra nós, beleza, então aqui, bem facinho esse ventre, hein, vamos sair aqui do mapa aqui, pra ver se vai aparecer mais alguma coisa, vamos voltar lá, pra ver se tem mais alguma coisa que o príncipe tá fazendo, ou será só isso mesmo, tá, então, galera, a gente já fez as missões aqui, certo, aqui as ações a gente pode estar usando infinitamente, porém não tá compensando usar as ações ali, porque a gente não tá ganhando pontos do passe, e as coisas que vem, né, tipo, se você tiver bastante ração, beleza, vai lá, usa, vamos usar isso aqui, ó, ah, o universo favorece guerreiros corajosos, tesouros aguardam aqueles que provam sua bravura em ação, apareceu outra coisa, mate na paredes de calcário, vamos lá, na paredes de calcário, aqui, ó, esse biscoitinho, ele aparece ali, conforme a gente vai fazendo as missões, a gente vai encontrando, né, ó, então tem missões aí, escondidas, que a gente consegue tá fazendo aí, muito legal, gostei, tá, galera, agora vamos aqui no, na, na paredes de calcário, pra gente ver o que a gente vai conseguir aqui, tá, muito legal, beleza, chegamos aqui, é, mate zumbis raro, tá, então, esse aqui com certeza não é raro, sai daqui, vai, ah, não quero pra, vai, rapaz, não sou teu habilidade ativa não, é, deu sorte, tá, vamos, vamos seguir aqui adiante, provavelmente ele vai tá com algum, algum insignia especial, cadê aqui, ô, 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 bicho fei, perceba, minha roupa já tá quebrando já, beleza, game over, cadê, 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 tinha outro ponto ali, ó. Deixa eu ver. Caraca, quando eu tô procurando esse time, ele não aparece, mas nem que pega, né? É sempre assim, galera. Ó o time inchadão ali. Vamos ver quantos pontos ele vai dropar, galera. É interessante. Vamos ver. Vem cá, vem cá. Sobe. Eu vou colocar logo aqui a Glock pra ele não explodir. Vamos ver quantos pontos vai entregar. Eu nem sei se tem missão pra fazer ele, né? Até bom já fazer a eliminação dele também. Eita, pega. Toma. Quinze pontos só. Muito fraquinho. Quinze pontos. Opa, inchadão ali. Eu não encontrei o zumbi. Cadê esse zumbi raro aqui? Rapaz, eu vou andar o mapa todo. Eu não vou encontrar esse zumbi. Sério? Não é possível que ele vai tá... Ó lá. Não é ele ali, ó. Tá? Maluco. Eu vou andar o mapa todo mesmo. Ah não, já matei. Era ele. Era o time. Poxa, era o time, inchadão. Sumiu ali o negócio. Era o time pra matar. Caraca, galera. Então se caso você pegar ele aí, ó. Era o time. Era o time pra fazer a eliminação. Nem sei o que a gente ganhou ali, cara. Eu nem prestei atenção. Era ele, porque sumiu o negócio aqui do mapa. Então o zumbi especial, o zumbi raro era ele. É. 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 Então se caso você aí, galera, estiver perdido... Tá vendo, galera? É. Esses vídeos aqui são extremamente importantes, ó. A gente não entende nada, mas a gente acaba entendendo. Se é que você me entende. Então é isso, galera. Chegamos aqui, ó. A gente já pegou as recompensas tudo. Aqui provavelmente... Chega de treinar hoje. Volte amanhã. Então uma vez por dia. aqui também já não tem mais nada pra gente poder tá fazendo, né? Aqui provavelmente é um outro evento que vai aparecer, tá? Que os eventos eles vêm aleatórios aqui no local. Tá? A gente já cumpriu isso daqui também. Já recebemos a recompensa. Agora só depois de 21 horas aí. Beleza? As coisas aqui também a gente já pegou. E agora o que a gente pode tá fazendo aqui? Ó. Apareceu um outro carinha aqui, ó. Eu te devo uma. Se houver uma batalha, lutarei com você. Ah, então, galera. Ó. Da próxima vez que a gente fizer aqui a batalha contra o... Vamos ver se a gente consegue colocar um item aqui, galera. É. Vamos ver quanto que é isso aqui, ó. Vou colocar um. Ó. Então um desse daqui já vai. Vamos fazer a batalha aqui junto com ele. Ó o Nia. Ó o Nia chegando aí, ó. Eita, pega, garoto. Olha ele vindo lá. Comeu. Nia. Cara, agora você vai me ajudar, né? Você vai me ajudar. Cadê? Ele não tá me ajudando não. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Ó, ele não tá me ajudando não. Ah, moleque, tá. Ah, pensei que você tava com medo. Então tá aí, ó. Ele tira ele tira um sangue considerável do inimigo e já foi feita a eliminação, tá? Dá pra gente deixar ele fazer, ó. Se você compensa, você salvou minha vida e eu salvei as suas. Estamos quites. E foi embora. Tá bom. Beleza. Valeu. Será só isso mesmo? Olha. E a coisa vai... Ó como é que vai ficando aí, tá, galera? Não é essa aquelas recompensas que se diga Nossa, que recompensa legal. Mas bacaninha até, tá, galera? A temporada, vou dizer que ela me surpreendeu. Eu pensei que ia ser bem balelinha mesmo. Até que tá sendo interessante em algumas coisas. Porém, a gente já finalizou, né? Não vai ter muito... O interessante é que eu passe, né? Pelo menos eu passe pra gente poder tá pegando a recompensa, né? Porque se fosse só esse evento aqui, ó. Ia ser triste a situação, né, galera? Então, tamo junto. Gostaria de deixar o seu like se você assistiu até aqui. O comentário também no vídeo é muito importante pro YouTube divulgar pra novas pessoas. O canal aqui é pequenininho, tá, galera? Bárias pessoas não conhecem aqui. Então, se você deixar seu comentário deixar o seu like o YouTube vai começar a divulgar pra mais pessoas aí. E o canal vai crescendo um pouquinho aí a cada dia com a sua ajuda, tá? É completamente gratuito, mano. Você vai me ajudar demais. Vai deixar o Dark felizão aí. Beleza? Então, tamo junto aí. Brigadão. Entra nos grupos aí. Pede o link do grupo secreto. Eu vou ver se eu gravo um vídeo aí atualizado sobre isso. Um grande abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.